Você vê o cara com uma mulher linda, você olha e você fala Cara, queria dar pra ele igual a ela Ah, não sei o que, isso aí gosta de dar bunda Gente, olha só, vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, tá bom? Tá beleza? Ó, não fica apostando dinheiro não, cara, não fica investindo na bolsa não Mas eu invisto, tá? Porra! Mais velho e mulheres gostam de homens mais velhos Não, não, não Ah, é porque ele tem um carro... Olha isso, moleque A câmera dele é isso aqui, ó Ó, um pênis É um pênis, isso aqui é um pênis Pra quem não sabe, ó, isso aqui é um pênis Mais que um guia é um professor O que é isso? Ó, o Vinícius Júnior O Vinícius Júnior Belezinha? Tudo bem? Alguns comentários que eu vi recentemente, eu queria trocar uma ideia sobre isso Porque tem muitos caras que eles acabam colocando, né, transferindo, projetando a frustração deles Ou até mesmo o fracasso deles em outras pessoas Isso é uma coisa muito comum Pô, mano, o pouco que eu conheço ele, eu acho que é ele, né? Um da gente fazendo, uma coisa incomum de o ser humano fazer é assumir responsabilidade Ele faz isso, ele faz Reconhecer suas falhas, seus erros, que o problema é com ele Então, normalmente, a gente tenta projetar isso em outras pessoas O seu canal é isso O porquê aquela pessoa, às vezes, não tem o mesmo problema que eu tenho Mesmo eu considerando que, às vezes... Moleque, olha a orelha dele Olha isso, moleque A cabeça dele é isso aqui, ó Ó, um pênis É um pênis Isso aqui é um pênis Pra quem não sabe, ó Isso aqui é um pênis Né? Isso aqui é uma glande É a sua melhor forma aqui, ó Uma glande E essa orelhinha aqui, ó Parece duas alcinhas de xícaras, ó Eu esteja num patamar aí melhor com ela Especificamente se tratando de mulher nesse caso Então acontece, às vezes, de muitos caras Eles serem incels Eles serem celibatários involuntários E eles acabam projetando e colocando a culpa em você ou em outros homens Porque esses caras conseguem, às vezes, transar e ele não consegue Então ele fala, ah, ele transa porque, sei lá, cara Porque ele é popular Ele transa porque ele tem dinheiro Cara Quando uma galera do Twitter fala mal de mim Eles falam isso aí, ó É Só pega a mulher porque tu é famosinho Porque tu tá com dinheiro E tá melhor de vida Amigo, eu moro em Nova Iguaçu Eu tô pagando o celular parcelado em 12 vezes E eu sou um fudido, amigo E sabe o que é o pior? Eu nunca deixei de ficar com mulher Em nenhum momento da minha vida Cara, os caras falam que eu sou pobre E que eu sou rico no Twitter Ninguém sabe de nada Você já macetou uma velha de 80 anos? Não, mas eu já comi uma amiga da minha mãe de 65 É famoso Se não fossem por esses motivos Ele também não ficaria com ninguém Ah, ele só sai com o Balzaca Ah, ele só fica com o Emissol Ah, ele só pega a mulher gorda Ah, ele só pega a mulher acima do peso Então, basicamente, você tá tentando Diminuir o cara, basicamente Pra você não se sentir inferior a ele Alô, galera do Alucard Porque, de certa forma, você considera que você é superior Mas aí, pelo menos sexualmente falando Ele consegue ter relação sexual e você não E o que que tá acontecendo? O que, gente? O que que tá acontecendo? O que? O primeiro ponto que você precisa reconhecer O que que é Balzaca? Mulher Balzaca O que que é mulher Balzaca? Eu não sei É um adjetivo que qualifica a mulher de 30 anos de idade Esse é o primeiro ponto Esse é o básico É que o problema, cara, não é com ele O problema é com você, cara Comigo? O problema é com você A inveja, rapaziada A inveja é uma parada Todos nós sentimos inveja A inveja é uma parada Que é aquilo que eu falei pra você Quem tem, não percebe Vocês entendem o que eu quero dizer? A inveja não é assim Eu queria... Vem disso também Tipo, eu queria ter aquilo, mas eu não posso Então eu vou culpar a pessoa Eu queria ter cabelo Pessoa por algo que falta em mim Pra eu não conseguir aquilo Eu vou dar alguns exemplos Eu queria ter cabelo Então a inveja, ela acontece muito Quando você vê uma parada Você não sabe que você tá com inveja Tá ligado? Você não percebe que você tá com inveja Você deseja uma parada que o cara tem Tá certo? Não a do cara especificamente Não o carro do cara Mas alguma coisa No mesmo nível que o dele Não, eu queria ter o dele Eu queria ter algo parecido Mas não o dele Ou você vê o cara com uma mulher linda Você olha e você fala Cara Queria dar pra ele igual a ela Esse cara tá com essa mulher linda Porque provavelmente ele deve ser rico Você começa a criar desculpas na sua cabeça Porque você não tem Normalmente a gente sempre se acha mais bonito Do que o homem do nosso lado Essa é uma parada que o homem faz Ele sempre... Ele sempre se coloca mais Ele sempre se valoriza mais do que ele é Eu digo de peito aberto Que eu sou o homem mais feio dos meus amigos Sou uma aberração Sou esquisito Mas eu sou uma aberração Sou esquisito Ele sempre se coloca mais pontos do que ele tem E ele sempre diminui pontos do homem Que tá do lado... Pô, mano Não dá, mano É uma parada que o homem faz Entendeu? Então é aquela... É que nem eu ouvi uma vez, né? É aquela história da figurinha Eu falei pra vocês da amizade Da charge, né? Da amizade entre homem e mulher Que quando o homem Ele tem amizade Ele cumprimenta o cara E aí seu cuzão E não sei o que lá E os dois vão embora Pra cada lado Nossa, esse cara é gente boa e tal E a mulher é naquele esquema Como você tá linda e tal Não sei o que Depois quando ela vai embora Nossa, que invejosa Nossa, como ela é gorda Nossa, como ela é recalcada, né? Que isso E tem uma outra charge No Facebook Comentando na foto das amigas, né? Aí é parecido As mulheres vão na foto das amigas E elas comentam lá Uma menina linda, magra E tal E aí... Linda, magra Elas ficam lá invejando Elas falam linda, tal Não sei o que Mas aí por fora elas tão falando Nossa, que periguete Nossa, que... Que biscate e tal Que isso Esse tipo de coisa Aí o homem é parecido O homem vê lá um cara bombado Um cara enorme Um cara fortão E os caras lá comentando Ah, é viado Meu irmão, que amizade é essa? Ah, não sei o que Isso aí gosta de dar bunda O que é isso? Não sei o que Diminuindo o cara nesse sentido Ah, isso aí é baitola Que isso? É tanquinho, mas é a torneirinha Essas coisas, né? Sempre diminuindo Você na minha foto é assim É uma coisa comum de você ver Nesses casos E essa é uma parada Que a gente faz como homem, rapaziada Eu já falei que Pra mim o pior profano masculino, cara É a mentalidade do caranguejo no balde O profano masculino Tem dois profanos masculinos Pra mim que são complicados, né? O profano masculino São três, na verdade Seria o profano masculino Da violência Que o homem tem o aspecto De ser mais agressivo Pela testosterona O outro profano masculino É o do gado, né, cara? O do gado no sentido Que é o do sexo Que o homem, tipo Ele atropela uma amizade Ele atropela qualquer coisa Ele atropela o propósito dele Por causa de uma peteca É Tá aí Aí eu concordei Tá aí Aí estamos no mesmo patamar Aí sim Toda vez que eu vou pegar A mulher do amigo meu Eu vejo se pode, entendeu? Talarico Raspa a canela E o terceiro profano masculino Na minha opinião O talarico Cara, um amigo meu Me ligou três da manhã, mãe Aí O talarico é esse mesmo O Matheus Ele é esse mesmo Ele, pô Eu lá em São Paulo Com uma gal chapando Aí Posso pegar a fulaninha Lá do baixinho Lá, o que, cara? Tá maluco? É de óculos, cara É de óculos Eu falei Moleque Tô lá em São Aí tira Tá vendo a menina Assim, tira a foda Olha onde eu tô Qual é, mané? Tananã Uma magrinha Que usa óculos Que tu põe Eu não se descia Minha que eu fiquei Dois anos atrás Tem problema De eu chegar Aí Eu amassa Sem nem quem é Aí eu Em São Paulo Olha como é Que tá aqui Minha situação Aí CD merda Se diverte aí, pais Eu te amo 1h32 Aí eu te amo Tô no cu De São Paulo Tô no cu De diminuir o cara Que tá do lado dele Muitas vezes De maneira Hipócrita Quando eu expliquei pra vocês De maneira Digamos assim Sem se responsabilizar Colocando a culpa no cara Por um problema que ele tem Essa é uma coisa que a gente faz Não é incomum A gente ver Mulher bonita no Insta Por exemplo Em algum lugar E aí quando a gente vê O namorado dela A gente automaticamente pensa Ah, esse cara Só tá com essa mulher Porque Ele tem grana Só que eu sei Eu sei Que quando eu namorar Vai ter umas 20 pra 30 Mulher que vão soltar fogos Que eu postar assim Gente, isso aqui é minha mulher Juliana Moleque Vai ter umas 20 mulher Plá, plá, plá Pum, pum, pum Aê, porra Aí, ó Para de encher o saco da gente agora Aê, porra Sei lá, cara Ele deve ser famoso Ele deve ser herdeiro Lil Vincinho Alguma coisa nesse sentido Porque às vezes a gente olha pro camarada E a gente acha que a gente é melhor Do que o cara Só que a gente olha pro cara e fala Cara, eu acho que eu sou melhor do que ele Normalmente você não é Exatamente Se você colocar Pelo menos pra pedir a opinião das mulheres Provavelmente elas vão preferir ele do que você Oi Digamos assim Pelo menos na aparência No comportamento Provavelmente Tá? Não só pelo fator às vezes financeiro Ué Entendeu? Então essa é a primeira parada Se a gente perguntar pras mulheres Provavelmente ele é melhor do que você Na visão delas Talvez na sua visão você seja melhor Mas pra elas ele é melhor do que você Já começa por aí Esse ponto E um outro ponto também pelo qual É porque a gente não tem uma mulher como aquela Então a gente olha e fala Cara, eu acho que eu sou mais bonito do que ele Mais alto do que ele O que quer que seja E ele tem mulheres assim E eu não tenho Por quê? Deve ser dinheiro Você é careca, meu Deve ser porque ele é famoso Deve ser porque ele é popular A gente cria tipo Esses copings Tá ligado? Pra não se sentir fracassado Pra não, assim, admitir essa dor De que esse cara Ele é melhor do que nós E essa é uma parada Que é quase impossível Do homem fazer, cara É quase impossível Você conseguir absorver Essa parada aí Que vai te corroer por dentro Normalmente Até falando por mim Porque eu faço isso também E eu tento evitar Entendeu? Na minha mente Assim, eu não externalizo Mas na minha mente Cara, como é que um cara Que ele faz um bagulho Que ele acha que é errado Fala pra te ensinar Não fazer isso Gente, olha só Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro Mas eu não tenho dinheiro Tá bom? Tá beleza? Ó, não fica apostando dinheiro não Cara, não fica investindo Na bolsa não Mas eu invisto, tá? Porra Controlar E admitir que, cara Ele é melhor do que eu Ele é mais bonito do que eu Caralho Ele é melhor do que você O que ele tem esse tipo de mulher Eu não tenho Pra você saber Se você tá com inveja ou não Repara se você tá tentando Diminuir um cara Que ele é melhor do que você Como que você vai saber Que ele é melhor do que você? Que ele tem coisas Que você não consegue ter Se tratando de mulher especificada Cabelo Entendeu? Você vai falar Ah, é por causa disso É por causa daquilo Ah, é porque ele é mais velho E mulheres gostam de homens mais velhos Não, não Entendeu? Ah, é porque ele tem um carro importado E eu não tenho Com todo respeito às mulheres Eu acho que mulher nem liga Pra esse bagulho de carro importado Eu acho que mulher não liga pra isso Eu nunca tive carro do ano Né? E nunca me faltou isso Entendeu? Nunca me faltou mulher Agora Eu queria saber, mano Vamos ser sinceros aqui Vamos ser sinceros Vamos colocar aqui em miúdos Você lá numa balada Me diz Como que você vai entrar numa balada Com o seu BMW? Me diz Me diz Me diz Como você vai colocar a tua BMW A tua Ferrari dentro do Lalu Dentro do Barra Music Eu acho que não tem como Eu tô rezando Pra vocês mulheres Não serem tão fúteis assim Porque Se você é mulher Que tá vendo a minha live E vê a chave do carro Ai amiga, vou dar pra ele Olha o cavalinho da Ferrari Sai Pelo amor de Deus Todo carro é igual Ó Ó Primeira Por que ele conseguiu essa mulher e tal? Entende o que eu quero dizer? Ah, é porque Ah, ele tem paciência Pra ir lá e trocar ideia E fazer não sei o que E eu não tenho Não, velho Você sempre tenta se colocar Numa posição de superioridade do cara Eu não tenho tempo Pra essas bobagens Ele tem tempo pra perder Pra pegar essas mulheres Ah, eu não tenho paciência Isso é coisa de gado Ah, chegar numa mulher lá E trocar ideia Mesmo se o cara pegou Ah, isso é coisa de gado Eu não tenho tempo Pra ser gado Cara, pior que eu falo isso mesmo Pô, eu tô sem paciência Pra pegar mulher Só que eu falo isso Pra as mulheres, né? Não, vida Eu tô ficando só com você Eu tô sem tempo nenhum Tô em São Paulo direto Porra, tá foda É assim mesmo? Calma aí, gente Tô brincando Sempre se colocando Numa posição superior Isso foi coisa que eu já fiz Eu tô falando coisas Que eu já fiz, rapaziada Por isso que eu tô trazendo Essa explicação pra vocês Transando? Tô tirando da minha cabeça De comportamentos que eu já tive Parecidos no passado Por que esse cara tem Essas Staces Essas mina gata E eu normalmente não tenho? Por quê? Ah, deve ser porque ele é famoso Ah, deve ser porque ele é popular Ah, porque elas são fúteis Ah, porque ela tem status Não, cara Porque o cara é mais bonito do que eu E provavelmente porque o cara Tem mais game do que eu E provavelmente porque o cara Tem mais atitude do que eu Com mulher, cara Tem que admitir, velho Você tem que aceitar É a realidade Porque ele tem coisas Que eu não tenho Cabelo E nessas ele é superior do que eu Simples assim, cara Talvez tenha um ambiente Pelo fato do local Que ele esteja inserido Sim Mas, cara O principal é por causa disso Que eu comentei Então se eu ficar criando Essas desculpas na minha cabeça Ah, é porque ele é famosinho Porque ele tem status E porque Sai com a mulher Sai com a mulher Porra Vamos lá No date Não gostei dela Na foto era melhor Fiquei bolado Paguei Paguei Cheguei em casa Ela perguntou Por que você não gostou Aí eu Gastei muito, né Gastei muito Aê Vocês viram essa porra Aê Você gastou muito Aí eu falei Porra, a mulher vai fazer a boa, né Me dá o teu pix aí Buf 40 conto 30 conto, né Dois pobres 40 conto Dois pobres Tanto ela quanto ele Meu filho Homem só fica puto De pagar a conta Por dois motivos Se o date for uma merda Ou se ele for pobre Se a mulher for feia O date for uma merda Ou se ele for pobre Porque, meu amigo Se você não trabalha Se você não estuda Se você não investe O seu dinheiro Pra ganhar mais dinheiro Ou pra comer xereca Pra pagar as contas Pra mulher Você tá vivendo errado, meu amigo Você está vivendo errado Entendeu? Por isso que ele tem E eu não tenho Isso é inveja, cara Isso é inveja Então é importante a gente Fala que eu vou estar no PD Identificar isso, cara E saber trabalhar dentro da gente Entende? E muitas vezes O camarada que é em céu Primeiro ponto Tem muito cara que ele é em céu de Stacy Que isso Tá inventando palavras Que ele é em céu de mulher bonita Porque é uma coisa Que eu falo aqui entre nós Que, cara Eu saio de casa Eu vejo um monte de cara feio com mulher Eles não estão com Stacy Eu nunca te vi com mulher Miguel Acho que tu de alfa Eu nunca te vi com mulher Eu te acompanho há um ano Eu posso abrir meu Instagram aqui agora Eu tenho foto com mulher Você não tem Stacy Não estão com menina linda Isso eu não vou mentir E um monte de cara médio também com garotas Que não são mulheres lindas Quem eu mais vejo ficando com mulher Eu já falei, cara Quem eu mais vejo ficando com mulher Não é Chad Quando eu saio de casa Rapaziada Sempre falando Ele sai assim, ó Caralho É Chad Nota 5 Aí Caralho, caralho Quem tá com mulher? Quem tá com mulher? Meu filho Vai se divertir, meu filho Meu filho Já foi-se o tempo Que mulher gostava de aparência Mulher gosta, ó Mulher gosta, ó Mulher gosta, ó Mulher gosta disso, ó Fala galera, tranquilo? Se você ainda não é inscrito do canal Tá dando mole, hein Se inscreve aí embaixo Comenta, dá like Interage com a galera Brinca comigo Nunca pedi nada É de graça Fazendo dinheiro É só isso Eu consigo As cachorras chorando Só porque eu vou tentar O jeito